Apoio Lojas G, a gigante do seu lar, MS Cap, acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVCHD. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Instituto Visão Solidária, mais barato que ótica. Rede de postos Sete Mares, tudo que você e seu veículo precisa. Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso. Casas Aleia, casa com seus sonhos. Vem pra Claro, com a Claro você se conecta mais com o que ama. Vidro Box, pra quem leva qualidade a sério. Agora Povo de Três Lagoas, sejam bem-vindos ao Telejornal que traz a notícia da nossa querida Três Lagoas. E claro, de Campo Grande e de todo o Mato Grosso do Sul, ao vivo pela TVCHD Canal 13.1. Estamos ao vivo pelas plataformas digitais do Facebook. Claro, no portal RCN67. Bom dia, Mari Verdã. Muito bom dia, Israel Espíndola. Bom dia pra nossa audiência. Quarta-feira, 21 de agosto. E olha, tá estranho esse ano, né? Muito. Porque até agosto tá passando rápido. 21 de agosto, gente. Vamos aos destaques do programa de hoje. Nós sempre estamos falando aqui do tempo seco e quente, né? E isso faz com que atraia animais peçonhentos. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre esse assunto. E por falar em tempo, vamos falar também dos IPs brancos que começam a florescer em nossa cidade. Que coisa linda. Exatamente. Hoje é dia de papo reto aqui em nossos estúdios. Nós vamos receber, nós vamos saber sobre a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla daqui a pouquinho. Muito bem. Teremos essa entrevista de estúdio aqui pra saber, né? Dessa semana tão importante para essas pessoas. Agora, vamos acionar a nossa equipe de reportagem. Olá, bom dia pra você que está acompanhando o TVC Agora. Sindicato Rural de Três Lagoas está com vagas em aberto para cursos de qualificação. Em instantes, você confere mais detalhes sobre este assunto. Olá pra você que acompanha o TVC Agora. Você sabe quais são os direitos dos proprietários e do município em relação à construção e manutenção de calçadas? Já já todos os detalhes. Daqui a pouco, as principais informações do setor policial que foi destaque, o que mais chamou a atenção e o que mais demandou do serviço público no setor de segurança, já já no Posseira de Prata. Olá pra você que acompanha o TVC Agora. Daqui a pouquinho eu trago uma reportagem a respeito da 12ª Semana de Celulose que está acontecendo aqui em Três Lagoas. Já já todos os detalhes. Por lá, nossa live já está rolando. Você que está chegando agora pode curtir, pode comentar e pode compartilhar à vontade. Se ainda não segue as nossas páginas, por favor, aqui está o Facebook e também o Instagram com notícias diariamente pra vocês. Muito bem. E na hora de comentar, não esqueça de colocar ali seu bairro. Afinal de contas, queremos saber de onde é que você está nos acompanhando. Pode ser no Jardim Flamboiã, pode ser no Jardim Dourados, na Vila Aro, Vila Piloto, Novo Oeste, Vila Nova ou no Jardim Maristela. Exatamente. Enfim, se você está nos Santos Dumont, também pode comentar à vontade. Mas se você quer ter um dedinho de prosa mais intimista, isso, mande um WhatsApp para mim ou para a Mari Verdam, 6799234-4539. Esse é o WhatsApp do TVC. Isso, esse eu e a dona Mari iremos responder você pessoalmente. Agora, se você está com segundas intenções, e essas intenções significam prêmios, está aqui na tela. 3509-7500, mande com a palavra TUDO para você participar das nossas promoções. TUDO, tem Família TUDO, diariamente tem sorteio na Band FM, diariamente tem sorteio na Cultura FM, diariamente tem sorteio presentes para você. Mandou a palavra TUDO, já está concorrendo. Exatamente. É muito bom você falar dessa promoção, porque nós ainda estamos no mês de agosto, mês dos pais, e ainda não foi realizado o sorteio do Dia dos Pais. Nós iremos sortear agora no final de agosto. Então, se você não comprou ainda nas empresas parceiras, preencheu o QR Code, corre que ainda dá tempo, tem uma churrasqueira a bafo para você, e também mais mil reais em carnes. Então, olha, aproveita, um presentão, nós iremos sortear no final do mês de agosto. No final que nós já estamos com um pezinho, né? Hoje já é 21, então falta pouco, falta 10 dias, né? 10 dias, que coisa, hein? 10 dias para acabar o mês de agosto. E vamos que vamos, tá, gente? Conto com a sua participação, conto com a sua curtida, com o seu comentário e, claro, com o seu compartilhamento. Bora que bora? Bora que bora! TVC Agora está no ar! Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu Não quero mais me preocupar com o aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu Estoque materiais de construção e tintas Velotex Apresentam Como são, casa dos sonhos A casa dos meus sonhos Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Rede de postos Sete mares Casas Aleia Morena Mulher Instituto Visão Solidária Casa das Cores Cicobi Metalcred Leituga Saúde Loteamento AT Casa dos sonhos Grupo em 100 Juntos a gente faz a diferença Promoção a casa dos sonhos oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento AT Chegou a promoção a casa dos sonhos da Vive Empreendimentos e Grupo RCN em Três Lagoas Concorra uma casa com dois quartos Mobília completa, energia solar e muito mais É fácil participar Compre, cadastre-se pelo QR Code e concorra Sorteio ao vivo no TVC agora Vive Empreendimentos e Grupo RCN Realizando o seu sonho da casa própria Acesse vive.com.br para mais informações Vidrobox 25 anos de dedicação e excelência Desde 1999 Atendendo Três Lagoas A Vidrobox conta com uma equipe de profissionais especialistas no segmento de vidros E esquadrias de alumínio Oferecendo produtos de qualidade Elaborados com a mais alta tecnologia Garantindo um padrão de excelência Na Vidrobox, cada projeto é tratado de forma personalizada Sempre visando atender as necessidades únicas de cada obra Residenciais ou comerciais Vai construir? Chame a Vidrobox Vidrobox, para quem leva qualidade a sério Rua João Carrato, 1040 Aniversário Lojas G Venha comemorar com a gente Caixa organizadora preta 56 litros De R$ 49,99 por R$ 34,99 Bop giratório com cesto plástico 13 litros De R$ 69,99 por R$ 39,99 Varal de chão com abas de R$ 99,99 por R$ 64,99 Parcele suas compras em 12 vezes sem juros nos cartões Aniversário Lojas G A Gigante do Celar Atenção! Agosto é o mês dos pais Seu melhor amigo no Instituto Visão Solidária Comprou, ganhou! Isso mesmo! Comprando seu óculos de grau Você pode escolher um óculos solar Ou descontos nas armações São mais de 2 mil modelos de armação A preço único de R$ 49,99 Em Cris Lagoas, Mato Grosso do Sul Na Rua João Carrato, 208 Centro Instituto Visão Solidária Mais barato que ótica Com tecnologias inovadoras E contando sempre com um rigoroso controle de qualidade Da produção de seus produtos A Lages Premix está há mais de 40 anos no mercado de pré-moldados de concreto E agora conta com toda a linha de blocos estruturais Canaletas e pisos pavers de concreto Apresentando resistência comprovada Alta produção e capacidade de atendimento de grandes obras industriais, comerciais e residenciais Solicite seu orçamento Lages Premix Avenida Filito Miller, 2309 Fone 3521-3785 Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos O Hospital Cacemes de Três Lagoas Oferece atendimento especializado Exames laboratoriais Diagnóstico por imagem Centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade UTI adulto e neonatal Além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento Ficamos localizados na rua Bruno Garcia, 2330 No Jardim Primaveril Mais informações pelo 3919-1100 Agora tá na hora TBC agora Tá na hora da previsão do tempo TBC agora Quarta-feira, 21 de agosto, neste exato momento Faz 33 graus aqui em Três Lagoas A mínima registrada hoje foi 19 graus E a máxima chega aos 35 Vamos abrir aqui a janela do nosso TVC agora Para vocês poderem acompanhar como que está o tempo Aqui em Três Lagoas Olha só Essas imagens aqui da nossa cidade Um pouco da nossa natureza E o sol claro ali Bem claro, bem quente aqui em Três Lagoas A máxima aqui 35 graus Tempo seco, mas ainda temos Tempo cinzento, mas ainda temos algumas cores pela nossa cidade Como os IPs, IPs brancos, IPs rosas E também muitas outras cores aí da nossa natureza Mas olha só, gente É um alerta muito grande Esse tempo seco que nós estamos vivendo Nós estamos aí nessa semana E vamos finalizar essa semana na sexta-feira com calor Mas o final de semana será de frente fria As condições continuam ensolaradas então Por todo dia aqui em Três Lagoas Até na sexta-feira As rajadas de vento estão mais ou menos a 27 km por hora E a umidade relativa do ar continua baixa Vamos saber aqui como que fica então as temperaturas Para amanhã aqui em Três Lagoas E nas demais cidades da região leste Três Lagoas mínima de 20 graus Já vamos começar aí né A quinta-feira com 20 graus Máxima de 37 Dois graus né Mais alto do que hoje Hoje nós estamos com 35 de temperatura máxima Brasilândia mínima de 18 E máxima de 37 também Em Água Clara mínima é 19 E máxima de 37 Em Aparecida do Tabuado Vamos saber que esses estão parecidos Olha só 19 de mínima e 36 de máxima Paranaíba mínima de 17 Máxima de 36 Inocência mínima de 21 E máxima de 36 graus Essas são as temperaturas para amanhã Então quinta-feira Aqui para Três Lagoas E as demais cidades da região leste Israel Espíndola Muito bem dona Mari Verdam Vamos falar agora sobre calçadas Isso Qual é a sua opinião em relação às calçadas aqui de Três Lagos Algumas praticamente nem existem Outras ficam tomadas pelo lixo E outras estão totalmente irregulares O que dificulta a acessibilidade das pessoas Especialmente para quem tem alguma limitação Mas o que é responsabilidade dos proprietários E o que é dever do órgão público Existe alguma padronização? Assim como as ruas e avenidas são fundamentais para a circulação de veículos As calçadas também são essenciais para os pedestres transitarem Porém, o que se observa é que elas não recebem a atenção que deveriam Pelas ruas de Três Lagoas A nossa equipe de reportagem encontrou esta família Que a poucos metros de onde estava Teve que caminhar pela rua Porque o espaço destinado à calçada Estava obstruído Com tijolos e areia Para a dona de casa Eliana Muitas calçadas pelas ruas de Três Lagoas Não estão em boas condições para caminhar Além dos riscos de acidentes As calçadas tem umas que estão meio ruins Tem muito entulho Muita sujeira A gente tem que ir para a rua Agora tem outras calçadas que estão melhor Dá para a gente andar Mas assim, a gente tem que ir mais para a rua do que para a calçada Aí fica ruim Fica ruim mesmo andar pela rua E ir com criança ou sozinho mesmo Até tropicar e cair A calçada é um direito previsto na Constituição Federal Brasileira Mas será que as pessoas sabem o que é responsabilidade dos proprietários E o que compete às instituições públicas? Existe um padrão? A diretora de Planejamento Econômico e Controle Urbanístico Cristiane Rocha ressalta que a Lei Municipal 3.344 de 2017 Determina que os proprietários dos imóveis devem manter seus espaços em pleno estado de conservação E a Lei 2.418 de 2009 Estabelece que é obrigatória a construção e manutenção de calçadas pelo dono do imóvel A obrigatoriedade de construção de calçada, ela incide em toda via A partir do momento que ela recebe a guia de sarjeta e a pavimentação Então as vias que ainda não foram pavimentadas, que ainda são ruas de terra Essas não precisam fazer a calçada Até mesmo porque não tem como o morador ter a certeza de que largura vai ficar essa calçada Onde exatamente acaba, onde é o limite da calçada e o início da rua Três Lagos possui mais de 123 mil habitantes e cerca de 49 mil residências O Departamento de Fiscalização de Obras do município informou que a padronização das calçadas É um dos grandes desafios da cidade O que requer uma mudança de cultura, conhecimento e planejamento Neste ano, o Departamento de Fiscalização de Obras do município já registrou mais de 6 mil processos de vistorias Além de mais de 100 multas para calçadas irregulares A fiscalização não ocorre de forma individual Caso contrário, mais de 90% dos imóveis de Três Lagos receberiam notificações por calçadas irregulares No entanto, o número de denúncias é baixo Até o mês de julho, foram registradas apenas duas As ocorrências são maiores sobre terrenos baldios sujos A fiscalização acontece junto às vistorias realizadas pelos técnicos em obras de construção de imóveis Quando há irregularidades, inclusive nas calçadas, o proprietário é notificado e recebe um prazo para adequá-las às regras O engenheiro civil Vinícius Camargo explica como funciona o processo de construção de imóveis Os técnicos, arquitetos e engenheiros precisam passar por processos junto à Prefeitura e ao Departamento de Infraestrutura e Obras Todos os novos processos que é protocolado na Prefeitura A pessoa vai construir uma casa, seja um projeto residencial ou comercial Já tem que ser contemplado o projeto da calçada, conforme o Código de Obras e Postura do município É claro que alguns loteamentos, por ser muito antigo, que foi feito até antes do plano diretor, antes do Código de Obras e Postura Vou citar um aqui, um Paranapungá, uma Vila Piloto Às vezes não vai ter dois metros e meio de calçada Então o que a gente tem que priorizar? O passeio público Portanto, seja em frente a qualquer edifício, é necessário ter uma calçada segura, bonita e acessível Dentro das regras de construção e manutenção, que são muito simples Isso evita prejuízos à vida das pessoas, além de evitar uma multa no valor de R$ 1.261,04 ao proprietário Isso, a regra de construção é bem simples Toda calçada tem que ter uma faixa de serviço, que é a primeira porção da calçada a partir da guia de sarjeta Então o primeiro um metro de largura, ele deve ser mantido livre, permeável O que é o permeável? Sem um revestimento, um concreto, alguma coisa assim que vai impedir a água de chuva de infiltrar Então tem que ser de uma forma que a água de chuva consiga infiltrar ali por aquela área Então pode ficar tanto no solo, quanto pode ser aplicado uma brita, um pedrisco Qualquer tipo de material que permita que a água da chuva infiltre ou pode ser gramado E ali nessa faixa de serviços é onde vão ser instalados mobiliários, equipamentos e arborização Então ali o morador vai plantar uma árvore, vai colocar a lixeira da sua casa A prefeitura vai colocar uma placa de trânsito, se for o caso, vai ter o poste de energia Então toda essa parte de mobiliário vai nessa primeira faixa de um metro E a gente sempre orienta A pessoa que não sabe como fazer, procura um profissional, seja de engenharia ou arquitetura Vá até o departamento de fiscalização de obras e postura e tira as dúvidas Vai ser muito bem recebido lá pelos analistas, pelos fiscais Então assim, para fazer certo, basta informação, que não é muito difícil de ser colhida Gente, eu acho bacana quando a gente mostra essas reportagens Porque parece ser um assunto tão banal, uma coisa tão simples, uma calçada Mas existem regras e a gente sempre tem que pensar no próximo No cadeirante, nas pessoas que têm dificuldade de locomoção Para fazer a vida deles de fácil acesso Tá certo? Mari Verdan Olha só, com a Claro você se conecta com o que ama Acelera sua banda larga para se conectar ainda mais com seus filmes favoritos Séries, novelas, shows, jogos, redes sociais e muito mais É muita velocidade para você se conectar com aquele desafio de passar de fase num game novo E se conectar também com a receita do almoço de domingo Com a playlist do jantar com os amigos Com o seu tímido coração E se conectar com a viagem dos sonhos Tudo isso e muito mais que você quiser E olha, então aproveita essa oferta Assine Claro Fibra de 350 MB E leve 500 MB mais Globoplay Incluso por R$ 49,90 por mês No Multiclaro, né? Nos seis primeiros meses você vai estar pagando esse valor Ó, quer mais informações? Ligue para 0800 720 1234 Vá até uma loja Claro, né? Ou acesse claro.com.br Porque você merece um novo Consulte condições de aquisição Israel Muito bem E agora vamos falar do tempo seco e quente Calma, não é a previsão do tempo A previsão do tempo a Mari já fez Estou falando das consequências Foi só voltar aí o tempo ficar mais quente Que eles voltaram a aparecer Os escorpiões Este animal peçonhento está infestado Em diversos bairros de Três Lagoas Acompanhe a reportagem Foi só os termômetros registrarem altas temperaturas Que eles voltaram a aparecer Os escorpiões E tem provocado medo e pane em moradores de diversos bairros Em Três Lagoas Nesta semana, uma moradora do Jardim das Acácias Fez essas imagens no quintal O escorpião é da espécie amarelo O animal que tem mais causado acidentes domésticos Na casa da Dona Vilma No Jardim Oiti O marido foi picado na varanda de casa E ela conta que depois desse acidente Ela mesmo já matou vários escorpiões Então eu tinha saído E eles ficam aí Mas o menino aí O menino ficou cuidando dele E quando ele pensou que não Ele veio com a cadeira de roda para o meio da área Aí o escorpião pisou em cima E pisou Ferrou, ferrou no pé dele Aí nós corremos com ele para o up E deu início de tratamento lá Depois disso, desse acidente Apareceu outros escorpiões? Apareceu bastante Bastante Eu já matei bastante E quando deu uma chuvinha, piorou Aqui no Jardim Oiti É recorrente os moradores Reclamarem do aparecimento de escorpiões Em muitos dos casos Eles chegam até a pisar no animal Qualquer buraco no chão ou na parede Pode ser um bom esconderijo E até mesmo roupas sujas Ou molhadas espalhadas pelo chão Podem servir de abrigo para os aracnídeos Dona Maria José Santana Também moradora no Jardim Oiti Na noite de segunda-feira Saindo da cozinha Acabou pisando em um escorpião E veja o tamanho do animal peçonhento E ela estava descalça Ela lembra como foi este momento Nossa, foi aterrorizante Porque aqui em casa sempre teve Esses casos de escorpião E eu tenho muito medo Por conta do meu netinho A gente até já fez Anúncio no Facebook Para chamar a atenção das autoridades E tudo Então aí deu uma pausada Nunca mais apareceu Então a gente acostuma A gente acaba esquecendo Aí eu estava recolhendo o lixinho Para pôr no balde Aí saí da cozinha Entrei aqui no quintal Para colocar o lixinho no balde Aí pisei em algo E senti estranho Eu achei até então Que era uma barata Mas enfim Meu esposo veio correndo E falou assim Não, não é uma barata Você pisou no escorpião E eu estava descalça Mas acho que como eu pressionei ele muito com pele Ficou sem poder me picar Aí a hora que meu esposo viu Eu pulei Saí correndo Gritando desesperado Eu achei que tinha me picado Eu falei Acho que deve ter me picado Eu não estou sentindo nada Mas acho que ele me picou Eu fiquei tão nervosa E aí ele sumiu Aí meu esposo ficou procurando Não, a gente vai ter que achar Por causa do neném Por causa do meu netinho Aí meu esposo procurou Procurou Nós ajudei ele a procurar E nós encontramos Perto da churrasqueira Na casa dela tem crianças E o temor é que um acidente mais grave Possa acontecer E este não foi o primeiro escorpião Que apareceu na casa da dona Maria José Ela atribui o aparecimento Deste aracnídeo Por conta do terreno baldio Ao lado de sua casa No quarto do meu filho No banheiro Perto do shampoo Lá em cima Onde fica as coisas No alto Não sei como Que ele escalou Lá em cima E o banheiro é forrado E tudo E ele estava perto do shampoo Nesse dia Meu menino colocou a mão Para pegar o shampoo E quase foi picado também Então assim Tem vários relatos Aqui na sala Então é sempre A gente está sempre Tendo que estar de olho A gente põe algo Alvejante Que dizem que é bom Que boa A gente põe Mas é um caso assim Eu morro de medo Porque eu crio um netinho De quatro anos Então a gente adulto Até resiste certas coisas Mas criança Me preocupa muito Por conta dele Os escorpiões Que habitam no meio urbano Se alimentam principalmente De baratas Portanto São comuns em locais Com acúmulo de lixo São animais que não atacam Mas se defendem Quando ameaçados Para evitar encontros Indesejados É importante Manter lixos bem fechados Para evitar baratas Moscas E outros insetos Que sejam alimento De escorpiões Manter jardins E quintais limpos Evitar acúmulo de entulhos Folhas secas Lixo doméstico E materiais de construção Nas proximidades Das residências Em casas E apartamentos Utilizar soleiras Nas portas e janelas Telas em ralos do chão Pias e tanques E afastar camas E berços das paredes Na casa da dona Laureane Dias Vitória Não é diferente Já matou cinco escorpiões Cinco E a casa era abandonada E agora que está morando gente Mas aí fez uma limpeza Mas antes estava lotado de escorpião Muito escorpião mesmo E eu tenho uma criança Que é autista E direto aparece Até em cima da cama Do meu menino Já apareceu escorpião É importante enfatizar Que se alguma pessoa Encontrar um animal Peçonhenta Em sua residência Essa deve se afastar lentamente Para não assustar Mas manter a atenção Onde ele está Com isso Entrar em contato Com o CCZ Ou o Corpo de Bombeiros Solicitando ajuda O telefone Do Centro de Controle De Zoonoses É 67992511668 Só de assistir Não, só de produzir Essa reportagem Já me deu Uma gastura O animalzinho Que eu vou te falar Colabável Peçonhento E o veneno Leva à morte Agora eu te pergunto Novamente Os cuidados As medidas de prevenção Manter os quintais Limpos Tão simples É claro Que em algumas regiões A incidência Desses animais É alta E a gente precisa Que o CCZ E a prefeitura Tome uma providência Não estou isentando Mas em outras regiões Apenas manter O quintal limpo Agora já pensou Um escorpião daquele Pegar uma criança É perigoso É perigoso Vamos mudar de assunto Mari Verdam Está chegando aí Uma festa Eu quero que você diga Onde se preparar Para essa festa Pois é Israel Olha só Cuidar da autoestima E da beleza Já é muito importante E ainda com festa É melhor ainda A festa do folclore Está chegando E Morena Mulher Já está pronta Para atender você Mas olha Se você fala assim Mari Maquiagem ok Eu consigo Mas e aquela massagem Claro que seu corpo Merece também Então o Salão Morena Mulher Tem um combo De estética corporal Com esfoliação Hidratação E massagem relaxante Por apenas Por apenas R$ 130 O Salão Morena Mulher Sempre com promoções E preços Que cabem no seu bolso Para deixar você Ainda mais linda E agora Relaxada Corre lá no Instagram Arroba Morena Mulher 3L Ou baixe o aplicativo Morena Mulher E fique por dentro Das promoções Especiais Morena Mulher É a beleza Que cabe no seu bolso No shopping Em Três Lagoas Israel Muito bem Dona Mari Agora vamos dar um pulo Até Campo Grande Para saber o desdobramento Daquela barragem Que estourou ontem Naquele condomínio de luxo O Gerson Vassof Está no local Gerson Bom dia para vocês Bom dia para todos Em Três Lagoas Eu estou aqui No quilômetro 500 Da BR-163 Onde parte Da rodovia Cedeu ontem Após a força da água Tudo isso aconteceu Após o rompimento Da barragem De um lago De um condomínio de luxo Aqui Que fica nesse trecho Mais ou menos No município de Jaraguari E nesse momento Eu estou na BR-163 Então Nesse trecho Que liga Campo Grande Ao município de Jaraguari Campo Grande Ao norte do estado Por aqui Nesse momento Já estão sendo Realizados trabalhos De reparos Dessa rodovia Como vocês podem ver Equipes da CCRMS Via Já estão por aqui Realizando esse reparo E eu conversei Com os técnicos Com a equipe Da CCRMS Via E essa equipe De funcionários Então Me disse que Esse trabalho de reparo Vai durar aí Pelo menos Cerca de 15 dias Até liberar Metade da rodovia Nós estamos vendo aqui Que o trecho aqui O tráfego de veículos Segue por aqui Em meia faixa só Então No sistema Para e siga Então todos Estão a todo momento Passando apenas Por essa faixa Ao meu lado E essa então Que teve o rompimento Está nesse momento Danificada Rompeu Então está sendo Feito esse reparo Para liberar Essa faixa aqui Vai demorar Há pelo menos Há pelo menos 15 dias E aí Todo Todo o trabalho Em volta De reparo completo Vai demorar Pelo menos Mais de dois meses Tá Israel Eu continuo por aqui Conversei com famílias Que foram afetadas Tudo isso Tem completa Essas informações Lá no nosso Portal ICN67 Equipes do Ibama Também já passaram Por aqui Estão fazendo Essa fiscalização E esse levantamento De informações E a gente aguarda Também o levantamento De informações Do corpo de bombeiros E também Da Imaçu Para saber Certamente Qual foi aí Os estragos E ter uma dimensão De todo esse desastre Que ocorreu aqui Em Campo Grande ontem Mas o fato é Passaram por aqui ontem Mais aproximadamente Um bilhão De litros de água Após o rompimento Dessa barragem Então agora Seguem os trabalhos Aqui de recuperação Disso tudo E a gente continua Acompanhando aqui Na capital Israel Volto com você Tá certo Gerson Obrigado pela sua participação Olha só Uma informação importante Para você Que está no trecho Aí na rodagem Na BR-163 De Campo Grande Até Jaraguari Sistema de Par e Siga Se você conseguir Pegar uma rota Alternativa Para a região norte Do estado Faça aí Porque realmente Está complicado por lá Mari Verdana Vamos falar de promoção Qual? Pois é A Casa dos Sonhos Que já está na reta final Outubro está chegando Está chegando Mais precisamente O dia 27 de outubro Para a gente fazer Para a gente fazer Essa entrega Dessa casa Que está maravilhosa Que você merece Merece muito Para participar Eu não me canso de dizer Basta comprar Nas lojas Participantes Nossos parceiros Como é que você Como é que você Identifica Se ele é um parceiro Olha aqui Atrás de mim Aqui Isso Você encontrou Um banner Um fly Uma faixa Com esse desenho Com essa logomarca Pronto Já Já está Já é a loja Participante Mas se você Quer saber Detalhes Basta acessar O nosso portal RCN67 E descobrir Loja por loja Empresa por empresa Onde você pode Comprar Serviço E participar São mais de 200 mil Em prêmios Pois é Israel E eu quero dizer também Porque na hora Vamos supor Que não está O cartaz Mas na hora De você pagar Vai estar um QR Code Com essa arte Aqui ó Da casinha Então pode saber Que é do Grupo RCN Já escaneia o QR Code E também já faça O seu cadastro Porque olha 27 de outubro Pode parecer Que está longe Mas assim ó Nós já já Estamos nesse dia Entregando essa casa Mobiliada Para vocês E olha É mais uma promoção Do Grupo RCN E junto com Diversos parceiros Porque ninguém Faz nada sozinho Eu só quero dizer Que a internet Já está garantida Da DMS Fibra Por um ano De grátis Pois é E a Ener3 Também ó Já está com energia solar Aí para você Ficar livre Ainda mais Três lagoas Que faz um sol Daqueles Um calor Daqueles Então ó Energia solar A Ener3 Já está disponibilizando Para você Muito bem A gente vai para o intervalo Tomar água Que já entramos No período Mais crítico Da umidade Relativa Do ar É Faz o mesmo Já pega lá O copinho Com água Uma garrafinha Com água Também vale Ou então Deixa o balde De água Aí na sala Porque já entramos No período Mais crítico Dos baixos valores Da umidade Relativa Do ar E eu volto Já com o Pulseira de prata Não saia daí Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho Para chamar de meu Não quero mais me preocupar Com o aluguel Eu quero a chave Da minha felicidade Eu não quero perder Essa oportunidade Imagine você Tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar E participe da maior promoção Que Três Lagoas já viu Estoque materiais de construção E tintas Velotex Apresentam A casa dos sonhos A casa dos meus sonhos Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual E concorra a chaves Que podem abrir A casa dos seus sonhos Atenção para as empresas Participantes Postos Nikkei e Paraty Sete Farma Comercial Mariano Colégio Êxitos DMS Fibra Ener3 Vidrobox Suco Prats Vive empreendimentos Casa dos sonhos Casa dos sonhos Grupo RIC Juntos a gente faz a diferença Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos O Hospital Cacemes de Três Lagoas Oferece atendimento especializado Exames laboratoriais Diagnóstico por imagem Centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade UTI adulto e neonatal Além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento Ficamos localizados na rua Bruno Garcia 2330 No Jardim Primaveril Mais informações pelo 3919-1100 Oi pessoal, sabe onde é que eu estou? Aqui na minha casa Leia E eu tenho certeza que o sonho da casa própria também é seu Contando com um terreno de 85 metros quadrados Sua área construída chega até 44 metros quadrados Com dois dormitórios, um banheiro, cozinha, sala de estar e jantar Varanda coberta, vaga de estacionamento e um diferencial muito especial Pessoas com deficiência, a Leia pensou em um projeto com banheiro adaptado Sonhou aí? Então corre na Leia, na rua João Carrato 333 E venha realizar esse sonho Atenção! Agosto é o mês dos pais Seu melhor amigo no Instituto Visão Solidária Comprou, ganhou! Isso mesmo! Comprando seu óculos de grau, você pode escolher um óculos solar Ou descontos nas armações São mais de 2 mil modelos de armação a preço único de R$ 49,99 Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul Na rua João Carrato, 208 Centro Instituto Visão Solidária Mais barato que ótica Aniversário Lojas G Venha comemorar com a gente! Travesseiro Tóquia Veludado Altenburg, de R$ 29,99 por R$ 16,99 Sapateira Big, 100 por 60 por 30 centímetros De R$ 99,99 por R$ 79,99 Espelho com moldura 51 por 111 centímetros De R$ 159,99 por R$ 99,99 Parcele suas compras em 12 vezes sem juros nos cartões Aniversário Lojas G A Gigante do Celar Quem ama, cuida Por isso nós da Farmácia Sete Farma cuidamos de você Os melhores produtos com os melhores preços você encontra aqui Além de promoções todos os dias Você também pode pedir seu cartão Sete Farma E ter até 5 dias para pagar Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela Farmácia Sete Farma Sinônimo de economia e qualidade Cuidar de você mesma não é luxo, é necessidade Venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos Aqui na Morena Mulher você pode fazer cortes, escovas, alisamentos, mechas, tratamento, design de sobrancelhas, manicure, pedicure e muito mais Morena Mulher A beleza que cabe no seu bolso Aqui no Shopping Três Lagoas MSCAP compre e ajude o Hospital de Amor de Campo Grande Premiação só para a nossa região O MSCAP abriu o copo São 200 mil reais em dinheiro só para Campo Grande e região Isso mesmo, 200 mil de uma só vez No primeiro sorteio, 10 mil No segundo, 12 mil No terceiro, uma moto No tiro da sorte, 20 prêmios de mil reais E no quarto sorteio, 200 mil reais Isso mesmo, 200 mil de uma só vez MSCAP ajude e concorra Muito bem, de volta com o TVC Agora Agradecendo sempre a sua audiência E neste bloco Pulseira de Prata Que traz as informações do setor policial Veja só Ladrão de 35 anos Responsável por furtar uma grande quantidade de lojas Isso, aquela pessoa que tem aquela vasta ficha criminal Lojas de semijóias e relógios E no final de semana foi identificado e preso pela polícia civil Na tarde de ontem É, meu amigo, foi preso Vamos ao vivo com Alfredo Neto Direto das ruas de Três Lagos Que conta em detalhes Mais uma prisão Alfredo, bom dia Olá, bom dia Israel Bom dia a todos que nos acompanham Após cometer esse furto Esse homem de 35 anos Que não teve identidade Divulgada pela polícia civil Acabou preso Por conta desse furto Que ele praticou em uma residência No bairro São Jorge Ali na região do Senai Aquela área norte de Três Lagos Próximo ao Paranapungá Ele teria invadido a casa no sábado à noite Furtado diversas joias Semijóias, relógios Entre outros produtos de valores dessa residência E escondido esse material em um terreno baldio Na eminência de deixar a poeira baixar A polícia deixar para lá E ele retirar esses produtos E revender posteriormente para criminosos Aqueles receptadores Que pensam em levar vantagem Comprando coisas roubadas ou furtadas Dando prejuízo para a sociedade Mas a alegria do cidadão Não durou muito tempo Porque a polícia civil Conseguiu descobrir a identificação do suspeito Conseguiu chegar até ele Deu a voz de prisão O levou preso O mesmo levou os policiais Até o terreno baldio Onde esses materiais estariam escondidos E esses produtos foram recuperados E ressarcidos para a vítima Infelizmente, Israel Como passou o período de flagrante Esse emelhante acabou saindo pela porta da frente E vai responder pelo processo De furto qualificado em liberdade Claro, isso se não cometer outro crime E assim colaborar Para que a polícia consiga dar um flagrante nele E o mesmo responder Em regime fechado pelo crime praticado, Israel Tá certo, Alfredo Segura um minuto aí, Alfredo Que eu já volto a falar contigo Porque agora quem chega é a Mari Verdam Com uma ótima dica de economia Olha, o mês de agosto tem aniversário Mas quem ganha o presente é você Sabe como? Economizando aqui ó Na Loja G A gigante do seu lar Aqui em Tras Lagoas Olha só o que você encontra em ofertas Neste mês Lá na Loja G Aniversário Loja G Venha comemorar com a gente Caixa organizadora preta 56 litros De R$ 49,99 por R$ 34,99 Bob giratório com cesto plástico 13 litros De R$ 69,99 por R$ 39,99 Varal de chão com abas de R$ 99,99 por R$ 64,99 Parcele suas compras em 12 vezes sem juros Corre porque essas ofertas são válidas apenas até o dia 31 de agosto Ou enquanto durarem os estoques E ó, pode ir tranquilo porque o parcelamento em até 12 vezes sem juros nos cartões Você pode fazer somente aqui na Loja G Israel Espíndola Muito bem, vamos voltar aqui com o Alfredo Porque um trabalhador que fazia reparos em um telhado Acabou sofrendo uma descarga elétrica E está internado e o estado dele é grave Alfredo Neto, tem mais notícia desse trabalhador, Alfredo? Israel, até o momento tivemos a informação De que esse trabalhador estaria em estado gravíssimo E teria sido transferido para Santa Casa de Campo Grande Onde tem recursos melhores para poder fazer esse acompanhamento médico Após ter sido eletrocutado E sofrer uma parada cardiorrespiratória E queimaduras de primeiro, segundo e terceiro grau Esse trabalhador, Israel, tem 17 anos É um adolescente, prestava serviço na área da construção civil Serviço informal esse Quando estava no telhado fazendo a remoção de alguns metalons Que serviriam para segurar o forro de PVC Quando ele acabou não se atentando para a proximidade com a rede energética Acabou esbarrando essa barra de ferro Contra o cabeamento de alta tensão Que deu nele ali uma descarga de 13 mil volts Por sorte, ele não morreu no local E é claro, contoaram aí com a... também Com o esforço dos socorristas do SAMU Que por cerca de 10 minutos fizeram ali a massagem cardíaca E também lutaram para manter os sinais vitais Após conseguirem retirá-lo da situação de parada cardíaca O médico do SAMU, junto com os socorristas, fizeram a intubação da vítima Que foi levada para o Hospital Auxiliadora Aonde deu entrada com risco iminente de óbito Mas, felizmente, conseguiu ter os sinais vitais mantidos E foi levado para Campo Grande Aonde está internado nesse momento na Santa Casa da Capital A esposa do Luciano de Lima Pereira Que também é menor E junto dele e a sogra Foram para a cidade para poder acompanhar esse tratamento Até que familiares do Luciano cheguem a Trasagoas Já que ele seria de outro estado E o pai estaria fora da região E demoraria três dias para chegar em Trasagoas E conseguir acompanhar o tratamento do filho É claro, torcendo para que ele consiga se recuperar Nesse acidente de trabalho ocorrido na tarde de ontem, Israel Agora, Alfredo Dois pontos que precisam levar em destaque Primeiro é o uso obrigatório de IPIs Para qualquer que for o trabalhador Da construção civil Sei lá, de qualquer setor É preciso utilizar o EPI E no caso desse cidadão aí, infelizmente Não se atentou e acabou sofrendo esse acidente Sabia se ele estava usando Pode falar, por favor É, Israel, infelizmente Há essa falta de conhecimento Por parte da população Às vezes vai fazer o trabalho Está pensando em levar ali Vantagem, um tempo Ganhando tempo para poder fazer o trabalho Não se atenta Essas fiações, Israel Vou até virar aqui para quem está nos acompanhando Que temos uma fiação semelhante àquela Essas fiações que estão na parte superior Esses três fios que estão na parte superior Elas têm 13 mil volts Elas servem para abastecer os quarteirões Os bairros Vão para o transformador ali Onde são reduzidas para 127 volts Numa situação dessa É muito difícil quem está em um ambiente plano Como em um andame Em cima de um telhado Ou está rebocando uma parede Com um material metáculo Que seja régua Ou aquele metalão Conseguir escapar de um choque elétrico Mesmo utilizando botas de borracha E também luvas Já que a voltagem é tão grande Que ela consegue romper esse isolamento Geralmente as empresas Que prestam esse tipo de serviço Como a concessionária Utilizam alguns recursos A qual colocam ali Sapatas de madeira Para poder colocar os calços Das patolas dos caminhões Para que aumente o campo de isolamento Utilizam ali alguns tipos de isolamento Para colocar sobre essa fiação Para poder ter acesso ao chaveamento Para fazer a manutenção Já que a voltagem Quanto maior ela é Maior ela consegue romper O sistema de isolamento Então infelizmente Há uma necessidade Da população se atentar Para isso Tomar cuidado Com as proximidades Das redes elétricas Para evitar acidentes como esse Tá certo Alfredo Obrigado pela sua participação Trazendo a notícia aqui Outro ponto Que eu queria chamar a atenção É aquilo que a gente fala Tem uma música Sei lá Uma brincadeira Cada um no seu quadrado Se o cara é pintor É pintor Se ele é eletricista Ele é eletricista Se é encanador É encanador Ah não Eu vou ali dar um jeitinho Que eu consiga Eu sei mexer Olha o acidente A gente fica na torcida Para esse trabalhador Se recupere logo E volte Para Três Lagoas Ou para sua cidade natal Por favor Tô chegando Vem até lá Cheguei Muito bem Agora nós vamos Vamos para o facebook.com Muito bom Barra cultura tvc E facebook.com Barra jpnewsms Quem será que está conosco? Ah muitas pessoas né O pessoal que já está aqui conosco Toda semana De segunda a sexta-feira Curtindo, comentando Compartilhando nossa live Não só aqui em Três Lagoas Chegou Mas em outras cidades também Olha só A primeiríssima da fila Aqui do cultura tvc É a Sueli Fernandes Mandando bom dia Um beijo para você Sueli A Maria Aparecida Rosa Bom dia Mari Verdã e Israel Sobre a ciclovia da Avenida Rosário Congro Neto Bom dia Aqui no bairro Quinta da Lagoa Na sintonia sempre Maria Aparecida Obrigado Primeiramente Ó Um beijo para você Sobre a ciclovia Eu acho que nós já tínhamos Respondido lá atrás Mas não tem problema não Não está no cronograma De obras da prefeitura Precisa 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 Mas infelizmente ainda não está Tá bom Maria? Obrigado Muito obrigada Maria Alzira Pereira também Bom dia Mari Israel Que Deus abençoe o seu dia Um beijo para você Alzira O Alexandre Garcia do Paranapungá Também aqui com a gente Grande Alexandre E a Marlene Vasconcelos Mandando bom dia Beijo Beijo para vocês Para todos vocês Vamos agora para o JP News MS Por lá a Cleide Silva Bom dia Mari Israel Muito bom dia Cleide A Jaqueline Lopes Bom dia Israel Bom dia Mari A Mari está super chique Linda com esse modelito Muito obrigada Viu? A Ana Lelis Lelis Bom dia Bom dia Ótimo dia para você Débora Pereira O difícil é quando a vizinhança Não cuida do seu quintal E acaba que vem para a nossa casa Débora Exatamente Exatamente isso Desse tudo A Simone Lúcio Oi Mari Israel Manda um beijo para minha mamãe E para o meu papai E para vocês também Lindos beijos Te amo muito Muito, 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 muito Beijo Flavinha Flavinha e Simone também A Araceli Ferreira Bom dia Mari Israel Participei do último sorteio Da chave Creio que essa casa vai ser minha Ó Cruza os dedos Araceli Boa sorte para você Lembra que ela estava lá na matéria? Sim, sim, lembro dela Boa sorte para você, viu? Tem mais? Acabou Acabou Muito bem Muito obrigada pelos comentários Interação aqui com a gente No nosso Facebook Quero convidá-los também Para curtir as nossas redes sociais Lá do Instagram Que é o ArrobaCulturaTVC E também JP News Que lá também tem todas as informações Muito bem No próximo bloco Temos Papo Reto Vamos falar da semana Nacional de Inclusão de Pessoas Com Deficiência Intelectual E Múltiplas E múltiplas Exatamente É o pessoal da APAI Não saia daí Até já já Com a Claro Você se conecta mais com o que ama Acelere a sua banda larga Para se conectar ainda mais Com seus filmes favoritos Séries, novelas Shows, jogos Redes sociais E muito mais Então aproveite a sua oferta Assine Claro Fibra Trezentos e cinquenta mega E leve quinhentos mega Mais Globoplay incluso Por quarenta e nove e noventa Por mês no Multi Nos seis primeiros meses Ligue para zero oitocentos Setecentos e vinte Doze e trinta e quatro Vá até uma loja Sabe aquele lugar que você Sempre sonhou em morar Ou passar suas horas de lazer Lindo, perto da natureza E com uma infraestrutura De qualidade Este lugar existe Loteamento Dom Jaime Lote de ranchos Às margens do Rio Sucuriú Com praia proativa E arborizado Possui infraestrutura Completa para água Energia elétrica Asfalto E saneamento básico O loteamento Dom Jaime Fica a dez minutos Do Shopping Três Lagos Doze e oitocentos metros Do acesso ao BR-158 Pronto para construir Para quem deseja Privacidade e ambiente familiar Um lugar para você Aproveitar os bons momentos Da vida Loteamento Dom Jaime Construa sua felicidade aqui Qual é o seu jeito? Sossegado? Baladeiro? Acelerado? A Band FM Três Lagos É a sua rádio E tem uma programação especial Do jeitinho que cada momento Do seu dia a dia pede Band FM A sua rádio Do seu jeito Band FM A cultura é 100% modão A TVC é 100% informação E juntas Cultura e TVC Somos 100% você Anote aí o WhatsApp do Grupo RCN 3-5-0-9-7-5-0-0 Pra pedir a sua música Reclamar de um problema No seu bairro Pra ficar bem informado 3-5-0-9-7-5-0-0 Pra participar das nossas promoções Pra concorrer A muitos prêmios 3-5-0-9-7-5-0-0 Pro RCN Juntos A gente faz a diferença Larga pra se conectar ainda mais com seus filmes favoritos Séries, novelas, shows, jogos, redes sociais e muito mais Então aproveite a sua oferta Assine Claro Fibra 350 Mega E leve 500 Mega Mais Globoplay Incluso Por R$ 49,90 por mês no Multi Nos seis primeiros meses Ligue para 0800-720-1234 Vá até uma loja Ou acesse claro.com.br Claro, você merece o novo Consulte condições de aquisição Oi pessoal, sabe onde é que eu tô? Aqui na minha casa aléia E eu tenho certeza que o sonho da casa própria também é seu Contando com um terreno de 85 metros quadrados Sua área construída chega até 44 metros quadrados Com dois dormitórios, um banheiro, cozinha Sala de estar e jantar Varanda coberta Vaga de estacionamento E um diferencial muito especial Pessoas com deficiência A Leia pensou em um projeto com banheiro adaptado Sonhou aí? Então corre na Leia, na rua João Carrato 333 E venha realizar esse sonho Quem ama, cuida Por isso nós da farmácia 7 Pharma cuidamos de você Os melhores produtos com os melhores preços você encontra aqui Além de promoções todos os dias Você também pode pedir seu cartão 7 Pharma E ter até 5 dias para pagar Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela Farmácia 7 Pharma Sinônimo de economia e qualidade Aniversário Lojas G Venha comemorar com a gente Caixa organizadora preta 56 litros de R$ 49,99 por R$ 34,99 Mop giratório com cesto plástico 13 litros de R$ 69,99 por R$ 39,99 Faral de chão com abas de R$ 99,99 por R$ 64,99 Parcele suas compras em 12 vezes sem juros nos cartões Aniversário Lojas G Atenção! Agosto é o mês dos pais Seu melhor amigo no Instituto Visão Solidária Comprou, ganhou! Isso mesmo! Comprando seu óculos de grau Você pode escolher um óculos solar Ou descontos nas armações São mais de 2 mil modelos de armação A preço único de R$ 49,99 Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul Na rua João Carrato, 208 Centro Instituto Visão Solidária Mais barato que ótica Cuidar de você mesma não é luxo, é necessidade Venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos Aqui na Morena Mulher você pode fazer cortes, escovas, alisamentos, mechas, tratamento Design de sobrancelhas, manicure, pedicure e muito mais Morena Mulher A beleza que cabe no seu bolso Aqui no Shopping Três Lagoas Há mais de 20 anos, nossa missão tem sido ir além de apenas abastecer veículos É abastecer vidas, sonhos e histórias Desde nosso primeiro posto, evoluímos com você A cada viagem, a cada parada, a sua confiança é o combustível diário da nossa equipe Combustível de qualidade, conveniências completas, troca de óleo, lavagem e atendimento especializado Tudo em nossas unidades 24 horas Abastecendo confiança e qualidade há mais de 20 anos Rede de postos sete mares, tudo que você e seu veículo precisam Promoção A Casa dos Sonhos oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento AT Chegou a promoção A Casa dos Sonhos da Vive Empreendimentos e Grupo RCN em Três Lagoas Concorra a uma casa com dois quartos, mobília completa, energia solar e muito mais É fácil participar Compre, cadastre-se pelo QR Code e concorra Sorteio ao vivo no TVC agora Vive Empreendimentos e Grupo RCN Realizando seu sonho da casa própria Acesse vive.com.br para mais informações O Viver Melhor da TVC tem dicas e toques para você viver melhor E tem o quadro Pergunte ao Doutor Com Marco Antônio Calderon, diretor executivo do Hospital Auxiliadora Um bate-papo leve e descontraído com tudo o que você sempre teve vontade De perguntar para o seu médico Apoio, Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida Agora e neste quadro, o Papo Reto Onde a gente recebe um convidado para falar de um tema especial Neste de hoje, nós vamos falar da semana emocional Da pessoa com deficiência intelectual e múltipla E para falar mais sobre esta semana Eu estou recebendo a Neuza Inácio Ela que é diretora da escola Da Associação de Pais e Amigos Excepcionais Neuza, obrigado Bom dia por ter aceito o nosso convite Bom dia Israel Bom dia a toda a equipe É um prazer estar aqui com vocês hoje Para falar um pouquinho dessa semana Essa semana é uma semana nacional Ela é preparada, organizada pela Federação Nacional das APAIs Da APAI Brasil Tendo em vista, assim Eu gostaria até, Israel De estar, assim, contextualizando um pouquinho A APAI, ela está no Brasil há 70 anos Então, olha só A importância do trabalho das APAIs em nosso país E em Três Lagoas A nossa APAI vai fazer esse mês agora de agosto 49 anos Que a APAI está em Três Lagoas Fazendo um trabalho em prol De todas as pessoas com deficiência intelectual E ou múltipla E qual que é o objetivo desta semana? Israel, essa semana Ela foi lançada no Brasil há 60 anos Então, essa semana, ela é importante Para todas as APAIs do nosso país E muito importante para a nossa APAI de Três Lagoas É o momento que nós Toda a nossa equipe da APAI Nós estamos contando a nossa história É o lema da Semana Nacional desse ano É a história das APAIs Quem somos? O que fazemos dentro das nossas APAIs? Muito bem, importantíssimo, né? Esse papel, esse trabalho que a APAI realiza Aí pelo Brasil Agora, durante essa semana, Neuza O que será abordado, né? Para falar dessa história da APAI? Israel, essa semana Ela é de suma importância Para todas as APAIs É um momento, é uma semana Que todas as APAIs Fazem um trabalho De conscientização A toda a população A toda a comunidade Para que as pessoas olhem Para as histórias das APAIs Olhem para dentro das nossas escolas Conheçam o nosso trabalho Os nossos projetos Quem são os nossos estudantes Que estão lá conosco Quais os projetos Que nós desenvolvemos Dentro da nossa instituição Então, é um momento, assim De fazer um chamamento De conscientizar toda a população A nossa comunidade Para que olhem para as nossas escolas Para as nossas APAIs O que nós precisamos? Qual é a nossa história? As nossas ações? Que são desenvolvidas dentro dessa instituição Hoje, na nossa APAIs Nós temos aproximadamente Aliás, um pouco mais de 250 estudantes Onde nós ofertamos A educação infantil Ensino fundamental 1 E a EJA E ainda preparamos Nós temos um grupo de estudantes Que são preparados Para serem inseridos No mercado de trabalho Da nossa cidade O Neuza Quando eu estive lá Na escola Até o Nelson me corrigiu Como que chama lá Onde nós fomos lá Gravar com o pessoal da banda? É a nossa Unidade 2 Lá na Urias Ribeiro No bairro do Alto da Boa Vista Nós temos uma Unidade 2 Pois é E lá me marcou muito Uma fala sua De como era, né? Antes, antigamente No passado Essas crianças Esses adolescentes Esses jovens Você me disse que muitos deles Viviam amarrados E me marcou muito Porque eu fico imaginando Essa criança com deficiência intelectual Ou múltiplas E antigamente Explica para mim de novo Não sei se você vai se lembrar Mas como era antes Sem ter a APAI? Então, quando não existia As APAI As famílias ficavam Com essas crianças Com seus filhos em casa Porque eles não sabiam O que fazer Então, muitos Ficavam trancados Dentro de casa Porque os pais Eles não tinham Uma visão Eles não eram Assim, preparados Para cuidar Dessas crianças Porque a deficiência Intelectual Nós temos Algumas deficiências Mais leve Alguma mais moderada Uma deficiência Mais alta Então, assim Os pais Têm que ter onde Deixar Essas crianças E a APAI Brasil Que foi fundada Há 70 anos É um espaço Onde tem Uma equipe Preparada Não só Os professores Mas como toda A equipe Multidisciplinar Que lá estão Para atender Essas crianças Os jovens E os adultos Que tem A deficiência Intelectual E ou múltipla Sem falar também Na questão do preconceito Porque assim Se a APAI tem 70 anos Ela demora Ainda para se espalhar Pelo Brasil Aí você imagina Antes O preconceito Porque é deficiência Intelectual Ou múltipla Né, Neuza? Exatamente Até assim Como nós hoje Fizemos esse lançamento Dessa semana É para que as pessoas Tenham uma visibilidade Do nosso trabalho Lá no espaço Lá no chão Da escola As pessoas Que não conhecem A nossa APAI O centro educacional De Três Lagoas Nós estamos lá Com as portas abertas Para recebê-los Qualquer pessoa Que tiver interesse Que assim Que gostaria de conhecer O trabalho Da nossa APAI Conhecer os nossos estudantes Lá nós temos Diversas atividades Projetos Para esses estudantes A escola Sempre pensa A nossa equipe gestora O presidente Nelson Que está sempre conosco Nós estamos sempre pensando E planejando Diversas alternativas Para que esses alunos Sejam bem cuidados Para que eles tenham Um desenvolvimento Pleno Porque Israel Muitas pessoas Imaginam assim Ah, é a APAI O que a APAI faz? Então, essa semana É uma semana De conscientização Para todas as pessoas Da nossa comunidade De toda a sociedade Façam visita A nossa escola Pois as pessoas Às vezes imaginam Ah, é a APAI Lá nós temos alunos Pois a porta de entrada Da APAI É a deficiência intelectual Às vezes algumas pessoas Imaginam Que os nossos alunos Não têm habilidades E os nossos alunos Têm diversas habilidades Nós temos alunos Que dançam Que nadam Que jogam futebol Nós temos tênis de mesa Então, assim Nós temos biblioteca Que eles se interessam Em pegar um livro Nós temos alunos Que são alfabetizados Então, nós temos alunos Que desenham muito bem Que se você der um papel E um lápis Ele faz o seu autorretrato Então, os nossos alunos Têm diversas habilidades E a nossa equipe Nós sempre ficamos no portão Recebendo os nossos estudantes E nós observamos A alegria que eles chegam Na nossa escola Eu sempre falo Que a Pai é o mundo deles Pois muitos As oportunidades Talvez de assistir um filme De participar de um baile De conhecer os monumentos Históricos da nossa cidade De participar de uma festa De ir a um shopping De ir a um parque Esse ano Nós já levamos Os nossos alunos ao parque Então, a Pai Ela organiza E prepara diversas atividades Para eles Então, nós observamos Todos os dias A alegria Que eles chegam Em nossa escola E isso não tem preço Porque toda a nossa equipe O nosso presidente Nós sempre pensamos Nós temos que planejar E organizar A nossa escola Da melhor forma possível Porque eles merecem Inclusive Uma das situações Uma das nossas ações Da Pai É o acolhimento Das famílias Porque não é fácil Uma mãe Deixar um filho Com uma deficiência intelectual Às vezes Essa criança Ela não verbaliza Imagina Deixar essa criança Num grupo Que talvez a mãe Ainda não conhece Ainda não construiu Um laço afetivo Não construiu ainda A confiança E a mãe Deixa lá na escola Conosco Então A Pai Acolhe muito bem Essas famílias Recebe muito bem Porque Lá é o nosso espaço Lá é o espaço deles Então a nossa Pai Em Três Lagoas Está lá Para fazer o seu melhor Pois é, Neuza Como você mesmo Falou Os alunos Inclusive Quero puxar a sardinha Para a minha editoria Do esporte Porque na Pai Nós temos até Um atleta paralímpico Ganha medalha Na bocha Neuza Como é que sobrevive A Pai Então A Pai Nós sobrevivemos De doações De diversos parceiros O nosso presidente O Nelson Ele não mede esforços Para buscar parceria Estar em busca Da administração municipal Da administração estadual Buscando emendas parlamentares Porque a nossa instituição A Pai Ela não tem um recurso fixo Que todo mês Nós sabemos Que nós temos um valor X Para ser aplicado Lá na instituição Então Nós temos assim Diversas parcerias Que fazem doações De alimentos Roupas Calçados Cestas básicas Nós temos várias famílias Que são vulneráveis Que precisam Às vezes De ajuda Até de uma cesta básica De um agasalho De um acolhimento especial Talvez por parte Da nossa equipe multidisciplinar Então A Pai Faz todo esse trabalho Neuza Vamos falar então Dessa semana A programação Né Dessa semana Inclusive Hoje já foi abertura Lá no auditório Da EMES Isso Israel Hoje é um dia Muito especial Para nossa Pai De Três Lagoas É um dia Que marca A nossa história Hoje Nós fizemos O lançamento Da semana nacional Da pessoa com deficiência Intelectual e múltipla Foi assim Um momento Onde nós convidamos Todos os nossos estudantes As nossas famílias Autoridades Enfim Toda a sociedade Da nossa cidade Para participar Conosco É um momento singular Para a Pai De Três Lagoas É um momento Que nós estamos Planejando Já planejamos Diversas atividades Diferenciadas Para a nossa comunidade Essa semana Com passeios Com visitas Ida à pizzaria Baile de máscara Boate lá no Miller Então É uma semana Que foi planejada Para todos os nossos estudantes Para as nossas famílias Com muito carinho E respeito A todos Que bacana Gente Que bacana E quando Se você não conhece A Pai Eu deixo aqui O meu convite Como repórter Tive a gratidão De poder conhecer Tanto a unidade 1 Quanto a unidade 2 E ver o trabalho Tão bonito Que o pessoal Da Pai Realiza Com essas crianças Com esses adolescentes E até com os adultos Também A gente tem bastante adulto Lá na unidade 2 Isso Nós temos alunos A partir de 2 anos De idade Até quase 60 anos Você falou 250 alunos É a capacidade máxima? Israel Nós estamos Assim Com as nossas salas Assim Já no limite Quando eu fui Cedida para a Pai Assim Um dos pedidos Do nosso presidente Que a gente Que todo o grupo Desenvolvesse um trabalho De excelência E esse trabalho De excelência Nós temos que pensar Também Pois nós temos Um regimento Nessa organização Das nossas turmas E hoje Tendo em vista Um grande número De estudantes Que nós temos Nós temos Mais de 250 estudantes Hoje na nossa escola Por isso que nós temos Hoje a unidade 1 Que fica ali Na rua Generoso Siqueira Onde nós ficamos Com os alunos menores A educação infantil Ensino fundamental 1 E lá na Urias Ribeiro Nós estamos Com a educação De jovens E adultos Então são alunos Que estão conosco Lá nós temos alunos De até quase 60 anos Que bacana Bom Então está feito O convite Para você Saber mais Da Pai Durante essa semana Programação especial No dia 31 Que é o aniversário Dia 30 Dia 30 Dia 30 De agosto É o aniversário Da nossa Pai Aqui em Três Lagoas E nesse dia Nós estaremos Organizando Lá na nossa Lá na nossa escola Ali na Generoso Siqueira 798 O aniversário Da Pai Inclusive com culto ecumênico vai ser de fato o aniversário da APAI, uma festa grande de aniversário, não é presidente Nelson? Para toda a nossa comunidade todos vocês estão convidados para estar lá conosco nesse dia. Quantos anos? 49 anos de APAI em Três Lagoas. Que bacana parabéns aí a todos que já fizeram parte da APAI, aqueles que estão à frente da APAI, inclusive agradecer o presidente Nelson que está nos assistindo, está nos assistindo o presidente Nelson aí. Gente eu conversei com a Neuza, tem muita coisa para a gente falar ainda da APAI porque a APAI faz um trabalho excepcional aqui em Três Lagoas, mas o tempo é curto Neuza, obrigado Eu agradeço em nome de toda a nossa equipe, do presidente Nelson, pela oportunidade de estarmos aqui com vocês e estamos sempre à disposição precisando, estamos lá de portas abertas para recebê-los muito obrigado. Digo mesmo também do grupo RCN que sempre estará com as portas abertas para o pessoal da APAI. Rápido intervalo eu volto já com a Claro você se conecta mais com o que ama, acelere a sua banda larga para se conectar ainda mais com seus filmes favoritos, séries, novelas, shows, jogos, redes sociais e muito mais então aproveite a sua oferta, assine Claro Fibra 350 Mega e leve 500 Mega mais Globoplay incluso por R$ 49,90 por mês no Multi, nos seis primeiros meses, ligue para 0800 720 1234 vá até uma loja ou acesse claro.com.br Claro, você merece o novo consulte condições de aquisição Estou sabendo que o seu pai é tudo para você, então na promoção Família é Tudo, a gente vai dar um kit churrasco de presente para o seu pai, tem kit churrasco para você que participa enviando a palavra chave paz para o nosso WhatsApp para você que interage nas nossas redes sociais e tem churrasqueira Apolo 9, Abafo e mil reais em carnes para você que compra nas empresas parceiras da promoção Alternativa Náutica Panificadora Shopping do Pão Ótica Especializada Boutique do Café Implanto Prime Daisy Sobral Brand Yes Cosmetics Karina Elétrica 3 HD Solar Família é Tudo Mais uma promoção Juntos a gente faz a diferença Oi pessoal, sabe onde é que eu estou? Aqui na minha casa alheia E eu tenho certeza que o sonho da casa própria também é seu Contando com um terreno de 85 metros quadrados Sua área construída chega até 44 metros quadrados Com dois dormitórios, um banheiro, cozinha, sala de estar e jantar Varanda coberta, vaga de estacionamento e um diferencial muito especial Pessoas com deficiência, a Leia pensou em um projeto com banheiro adaptado Sonhou aí? Então corre na Leia na rua João Carrato 333 e venha realizar esse sonho Cuidar de você mesma não é luxo, é necessidade Venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos Aqui na Morena Mulher você pode fazer cortes, escovas, alisamentos, mechas, tratamento, design de sobrancelhas, manicure, pedicure e muito mais Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso Aqui no Shopping Três Lagoas Vidro Box 25 anos de dedicação e excelência Desde 1999 Atendendo Três Lagoas A Vidro Box conta com uma equipe de profissionais especialistas no segmento de vidros e esquadrias de alumínio Oferecendo produtos de qualidade elaborados com a mais alta tecnologia Garantindo um padrão de excelência Na Vidro Box cada projeto é tratado de forma personalizada Sempre visando atender as necessidades únicas de cada obra Residenciais ou comerciais Vai construir? Chame a Vidro Box Vidro Box Para quem leva qualidade a sério Rua João Carrato 1040 MSCAP Compre ajuda Hospital de Amor de Campo Grande Premiação só para a nossa região O MSCAP Abriu o copo São 200 mil reais em dinheiro Só para Campo Grande e região Isso mesmo 200 mil de uma só vez No primeiro sorteio 10 mil No segundo 12 mil No terceiro Uma moto No tiro da sorte 20 prêmios de mil reais E no quarto sorteio 200 mil reais Isso mesmo 200 mil Tem uma só vez MSCAP Ajude e concorra Olá pessoal Tudo bem? Eu sou a Maria Eu sou a Sofia E hoje nós estamos aqui na Verticlora Onde você encontra Vazos Muitos tifras Ativas E ornamentais E muito mais Isso mesmo pessoal E a empresa Verticlora Realiza serviços Tente anjos Sítios Fazendas Serviços com caminhão-pipa Para irrigação E para encher piscina Não é mesmo Sofia? É isso mesmo Maria Eduardo A Verticlora Tudo vai ter Brás aberto Para receber você O endereço certo É aqui Na Verticlora Há mais de 20 anos Nossa missão tem sido ir além de apenas abastecer veículos É abastecer vidas, sonhos e histórias Desde nosso primeiro posto Evoluímos com você A cada viagem, a cada parada A sua confiança é o combustível diário da nossa equipe Combustível de qualidade Conveniências completas Troca de óleo Troca de óleo Lavagem E atendimento especializado Tudo em nossas unidades 24 horas Abastecendo confiança e qualidade Há mais de 20 anos A mais de 20 anos Redes de postos sete mares Tudo que você e seu veículo precisam Promoção a casa dos sonhos Muito bem, de volta com o TVC Agora E claro com as notícias de Três Lagoas e região Gente, entre os dias 20 e 22 de agosto Três Lagoas é o palco de um dos eventos mais importantes Para a indústria de base florestal no Brasil O município está sediando a 12ª semana de celulose e papel Que acontece na fábrica da Suzano Reunindo profissionais, estudantes e especialistas do setor Para discutir as últimas tendências tecnológicas e operacionais A 12ª semana de celulose e papel de Três Lagoas Traz uma programação intensa com palestras, debates e seis panéis temáticos Que vão abordar desde as novas tecnologias Até a gestão de pessoas e a sustentabilidade Organizado pela Associação Brasileira Técnica de Celulose e Papel O evento acontece anualmente e tem como objetivo Capacitar profissionais da indústria florestal Além das atividades na fábrica da Suzano A programação inclui palestras gratuitas para estudantes no auditório da UFMS Reforçando a importância de preparar a nova geração Para os desafios dessa indústria em crescimento Segundo Viviane Nunes, da Universidade Setorial da ABTCP A edição deste ano vai focar na tecnologia Como uma ferramenta para alcançar os resultados sustentáveis A 12ª semana de celulose e papel de Três Lagoas Está abordando as novas tecnologias com foco na sustentabilidade Os novos produtos e também amanhã na parte da noite Nós abordaremos um tema bastante importante para os alunos Que é falar um pouco sobre o cenário de celulose e papel E também algumas dicas de como se cadastrar em programas de treinos Programas de estágios Que serão os novos colaboradores aí do futuro Três Lagoas foi escolhida para sediar o evento por ser polo da celulose Atualmente Suzano conta com duas unidades em plena operação em Três Lagoas E também colocou em operação uma fábrica de celulose em Ribas do Rio Pardo Além disso, Três Lagoas tem ainda uma unidade da Eldorado Brasil Três Lagoas já há algum tempo atrás já se tornou polo de celulose e papel E agora com os novos players, a gente tem uma nova fábrica da Suzano em Ribas do Rio Pardo Se estartou agora recentemente Vamos ter outras fábricas novas também mais para frente Já temos aqui a Suzano, Eldorado, a Silvamo Então aqui se concentra o polo de celulose e papel E o maior número de colaboradores que a BTCP tem o foco de capacitar, treinar e informar Eduardo Ferraz, diretor de operações industriais da Suzano em Três Lagoas Destaca que o município já é reconhecido como o Vale da Celulose Por isso se justifica um evento como este Ele destaca que a Suzano está comprometida em estar na vanguarda das discussões Sobre o futuro do setor, especialmente em temas tão relevantes como a sustentabilidade Nós estamos passando por uma semana muito importante para nós Muito importante para o setor e também para a unidade Três Lagoas É com imenso prazer que a gente está recebendo aqui A 12ª semana de celulose e papel de Três Lagoas E no momento privilegiado da nossa empresa Um momento que a gente faz 100 anos de companhia E o setor continua expandindo No momento que a gente também parte a nossa fábrica A nossa nova fábrica de celulose em Ribas do Rio Pardo Eu acho que tudo isso conversa com a vinda desse congresso Desse encontro do setor aqui na nossa unidade Três Lagoas Essa semana vai ser uma semana de network, de aprendizado Onde a gente recebe aqui na unidade todos os principais stakeholders Do setor de celulose e papel A gente recebe todos os fornecedores, os prestadores de serviço Todas as empresas que fazem parte do nosso negócio E também os colaboradores, as principais lideranças E aí a gente vai ter várias palestras Onde a gente vai falar de assuntos técnicos Mas também de assuntos de interesse comum Assuntos de inovação, de sustentabilidade De desenvolvimento técnico do setor E é o momento também da gente aprender e compartilhar valor com toda a cadeia A 12ª semana de celulose e papel de Três Lagoas Traz importantes discussões para o setor Consolidando ainda mais a cidade Como um dos principais polos industriais do Brasil E segundo o diretor de operações industriais da Suzana em Três Lagoas A empresa está sempre comprometida com as novas premissas Sem dúvida, acho que a Suzana tem uma palavra que a gente gosta muito Que é a palavra inovabilidade Que é a gente construir um futuro melhor Ou seja, um futuro inovador Mas tudo isso cuidando da sustentabilidade Cuidando das condições ambientais Cuidando das condições sociais E deixando um futuro melhor para as próximas gerações Então a gente não tem dúvida que praticando a inovabilidade Em todas as nossas operações A gente vai ter uma empresa cada vez melhor E um setor cada vez mais forte A 12ª Semana de Celulose e Papel de Três Lagoas Promete trazer importantes discussões para o setor Consolidando ainda mais a cidade Como um dos principais polos industriais do Brasil A cidade de Três Lagoas Que cresceu significativamente nas últimas décadas Se destaca como o maior polo global de celulose Com mais de 5 milhões de toneladas produzidas anualmente Este crescimento impacta diretamente a economia local Gerando empregos e colocando a cidade no topo do ranking de exportações do estado A Suzano é a maior produtora de celulose Não só em Três Lagoas Como em todo o Mato Grosso do Sul A Suzano tem uma operação bastante eficiente Tanto aqui em Três Lagoas Que já opera há pelo menos 14 anos A fábrica 1 partiu em 2009 E desde então com uma boa operação Com uma boa eficiência operacional A fábrica 2 entrou em operação em 2017 E essas duas fábricas juntas Hoje compõem a maior produção de celulose Em uma única unidade do mundo E agora recentemente Vocês acompanharam A gente acabou de partir a nossa unidade de Ribas do Rio Pardo Que também está em sua curva De aumento de capacidade de produção E também está indo muito bem Então isso é muito importante Tanto para a Suzano Quanto para o setor de celulose como um todo More em um dos bairros com maior desenvolvimento Em Três Lagoas Garanta já o seu lote A partir de 360 metros quadrados Prontos para construir no loteamento OT Seja para você morar ou investir Aproveite as parcelas Que estão a partir de R$ 499 Em um bairro localizado A apenas 5 minutos do centro E claro que fica próximo De comércio, de serviços E tudo que você e a sua família precisa O loteamento OT Oferece lotes a partir de 360 metros quadrados Prontos para construir Com parcelas a partir de R$ 499 Visite o nosso stand De vendas que está lá No supermercado Estomé 2 Ou chame no WhatsApp Toda a equipe para mais informações 17-3311-2901 É o loteamento OT E a Viva Empreendimentos Construindo histórias E transformando vidas Israel Muito bem, Dona Mari Verdan Gente, durante o mês de agosto Por um curto período de tempo Você pode admirar O florescimento dos IPs brancos E eles estão em vários pontos da cidade Deixando ainda mais bonita Confira As flores dos IPs continuam tomando conta da cidade As cores e a beleza que essas espécies trazem Deixa tudo ainda mais poético E agora é a vez do IP branco Para o Leonardo Esse período fica mais belo Por conta destas árvores Acho que fica muito bonito Quanto mais natureza melhor Acho que dá uma visão boa Você levanta de manhã Vem aquele solzinho Bate, dá aquele contraste nas flores Muito bonito Bem gostoso de ver Bem melhor do que você ficar vendo Sua prédio, casa Coisa cinza, coisa quadrada As coisas de Deus É muito mais bonito A Gislaine aproveita para admirar E compartilhar as belezas Que ela vê pela frente Maravilhoso, né? Inclusive eu costumo filmar Bater foto e publicar No meu Facebook E no meu Instagram Você acha que esse período Fica mais bonito por conta do florescimento? Maravilhoso Fica lindo Super florido Amo O IP branco é uma espécie rara E costuma florescer neste período Durante o mês de agosto Uma das peculiaridades desta espécie É o tempo de duração do florescimento Que é de até quatro dias Diferente dos IPs de outras cores Que podem florescer por até uma semana O IP branco também tem uma estrutura Bem menor que as outras espécies Eles são mais pequenos Com galhos e troncos mais finos O tempo seco do inverno É o ideal para o florescimento dos IPs Como explica o professor de biologia Da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul Ao FMS Climbier Rao Como é uma espécie muito São espécies muito adaptadas para o cerrado Elas perdem todas as folhas Na época da floração Então a época propícia Para essas árvores perderem As folhas justamente é a época seca Então ela aproveita o ciclo natural dela De perca das folhas Na época do inverno Mais seco E aí quando a árvore está totalmente Sem folhas Ela acaba que lança todas as flores Então a floração fica muito mais destacada Facilitando muito a atração do polinizador Além disso Como poucas plantas estão florescendo Na época do inverno Tem pouca competição entre o IP E outras plantas por esses polinizadores Os beija-flores, abelhas e borboletas São os principais polinizadores Destas flores As mais variadas espécies de IPs São bem organizadas na questão do florescimento Além do branco Podemos acompanhar até setembro O IP amarelo E até outubro O roxo e o rosa Mas cada árvore só dá flor Uma vez ao ano Então quem gosta de admirá-las Precisa ficar atento A gente vê muitos IPs floridos ao longo do ano Mas justamente porque são diferentes indivíduos Cada indivíduo vai ter o seu ciclo Que floresce uma vez no ano Depois da floração Ele começa a dar os frutos Que vão ali ser dispersos Mais pra frente Que lindo né gente É muito bonito o IP Reza a lenda né Um conto Diz que Deus precisava De uma flor ou de uma árvore Para dar cor e vida no inverno Já que é tão cinzento E diz que nenhuma das flores E nenhuma de árvores Que gostaria florescer Aí o IP humildemente se prontificou E falou não Pode deixar que eu vou lá fazer a minha parte É uma lenda É um conto Eu acho lindo esse conto Muito bem Vamos agora de oportunidades E vamos também de economia Claro Porque o TVC agora é isso Não é mesmo Dona Mari? Isso mesmo E há mais de 25 anos No mercado de Três Lagoas A Vidrobox é referência Em vidros e esquadrias de alumínio Com foco inabalável Em produtos de qualidade E tecnologia de ponta A Vidrobox mantém um padrão de excelência Que supera suas expectativas Cada projeto é tratado de forma personalizada Garantindo que as suas necessidades Sejam atendidas com perfeição Confie na Vidrobox para transformar os seus ambientes Com elegância e sofisticação Passa lá na Vidrobox Fala com os vendedores Eles irão te auxiliar na escolha certa A Vidrobox fica na rua João Carrato Número 1040 Passa lá Faça uma visita Toma um cafezinho E descubra Por que a Vidrobox é a escolha Número 1 em vidros e esquadrias de alumínio Vidrobox Qualidade e inovação em cada detalhe Israel Muito bem A gente sempre tem falado aqui Que o mercado de Três Lagoas está aquecido Mas falta a qualificação profissional Mas esse problema pode ser consertado E uma das soluções É a realização de cursos de qualificação profissional Que o Senar está ofertando Repórter Emerson William tem mais informações O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul E FMS Campus Três Lagoas Está com 160 vagas em aberto Para cursos técnicos integrados Sobre este assunto Eu vou conversar com a coordenadora Do curso de Eletrotécnica Aqui do Campus Michela Souza Que vai dar mais detalhes pra gente Michela São 160 vagas Mas elas são divididas em dois cursos É isso mesmo? Isso mesmo 80 vagas Para o curso em Eletrotécnica O Médio Integrado E 80 vagas Para o Médio Integrado E Informática E aí funciona alternado Nós temos a oferta matutina Para Informática e Elétrica E na parte da tarde Informática e Elétrica Quais são os requisitos Para fazer a inscrição? A taxa são 20 reais Mas os estudantes de escola pública Matriculados no nono ano Podem pedir a isenção Dessa taxa E também se são registrados No Cade Único Também podem pedir a isenção Pessoas que não completaram O ensino médio também Ou que não fizeram o ensino médio Também pode se inscrever De qualquer idade Também pode Com certeza Porque a ideia É a oferta Para fazer essa conclusão Sair com o médio E com o técnico Em três anos Maravilha Por onde e até quando As pessoas podem fazer as inscrições? Bom Primeiro Pode ser pelo próprio site Do Instituto Federal Do Mato Grosso do Sul Localiza-se o campus No nosso caso Três Lagoas Pelo próprio site A pessoa consegue E também pode vir Até o campus Três Lagoas Que nós disponibilizamos Os computadores A internet E a pessoa pode vir Fazer até aqui Até quando? 26 de setembro E a prova é realizada No dia 20 de outubro Maravilha Muito obrigada Pelas informações Michela E além dessa oportunidade O IFMS também está Com outras vagas Para cursos integrados Em administração Cursos técnicos Integrados em administração Sobre esse assunto Eu vou conversar agora Com a Bruna Silveira Que vai dar mais detalhes Para a gente Bruna Fala para a gente Sobre essas vagas São vagas remanescentes Né? Isso mesmo? Isso mesmo São vagas remanescentes Para o curso técnico Em administração Na modalidade de educação De jovens e adultos Ou seja Requisito é ter concluído O ensino fundamental E ter mais de 18 anos As vagas são por ordem De chegadas A gente tem algumas vagas Ainda remanescentes Para concluir Então assim A pessoa vem com a documentação Que é um documento Com foto O histórico do ensino fundamental Tem que ser o histórico Do fundamental E também uma foto 3x4 E para homens O documento Comprobatório Que está em dia Com o serviço militar E chega na Cereal do campus E já faz a matrícula Na hora Para essa turma Que vai ingressar agora A gente tem 40 vagas Mas algumas Já foram completadas Então a gente tem Só algumas vagas Remanescentes E os alunos Que forem frequentes Nesse curso Vão receber uma bolsa De aproximadamente 360 reais Só para vir estudar O curso tem duração De dois anos As aulas são de segunda Quinta No período noturno Das 6h50 Às 10h50 Da noite E em dois anos O aluno sai Com o médio E com o técnico Em administração Maravilha E além de tudo As inscrições E o curso É gratuito Gratuito Não precisa pagar nada E ainda recebe Essa bolsa Para estudar Aqueles alunos Que forem frequentes Então assim É por ordem de chegada A gente está com Um pouquinho As vagas Então corre Até o campus Com a documentação Para garantir a vaga E entrar agora Na turma do segundo semestre Que vai iniciar Na primeira semana De outubro Muito obrigado Pelas informações Bruna Só notícias boas Para quem busca Uma oportunidade De se qualificar Mais informações O edital completo Você confere No nosso portal rcn67.com.br Eu volto com vocês Aos estúdios Obrigado Emerson Então está aí A oportunidade De você se qualificar E ter uma ótima profissão Rápido intervalo Eu volto já Com mais TVC Agora Com a Claro Você se conecta mais Com o que ama Acelere a sua banda larga Para se conectar ainda mais Com seus filmes favoritos Séries, novelas Shows, jogos Redes sociais E muito mais Então aproveite a sua oferta Assine Claro Fibra 350 Mega E leve 500 Mega Mais Globoplay Incluso Por R$ 49,90 por mês No Multi Nos seis primeiros meses Ligue para 0800 720 1234 Vá até uma loja Ou acesse Claro.com.br Claro Você merece o novo Consulte condições de aquisição Estou sabendo que o seu pai É tudo pra você Então na promoção Família é tudo A gente vai dar um kit churrasco De presente pro seu pai Tem kit churrasco Pra você que participa Enviando a palavra-chave paz Para o nosso WhatsApp Pra você que interage Nas nossas redes sociais E tem churrasqueira Apolo 9 Abafo E R$ 1.000 em carnes Pra você que compra Nas empresas parceiras Da promoção Alternativa Náutica Panificadora Shopping do Pão Ótica especializada Boutique do Café Implanto Prime Deise Sobral Brand Yes Cosmetics Karina Elétrica 3 HD Solar Família é tudo Mais uma promoção Grupo em si Juntos a gente faz a diferença MSCAP Compra e ajude Hospital de Amor de Campo Grande Premiação só para a nossa região O MSCAP abriu o copo São R$ 200.000 em dinheiro Só para Campo Grande e região Isso mesmo R$ 200.000 de uma só vez No primeiro sorteio R$ 10.000 No segundo R$ 12.000 No terceiro Uma moto No tiro da sorte R$ 20.000 de R$ 1.000 E no quarto sorteio R$ 200.000 Isso mesmo R$ 200.000 de uma só vez MSCAP Me ajude concorrar Quem ama, cuida Por isso nós da Farmácia 7 Pharma Cuidamos de você Os melhores produtos Com os melhores preços Você encontra aqui Além de promoções Todos os dias Você também pode pedir Seu cartão 7 Pharma E ter até 5 dias para pagar Entregamos em toda a cidade Pelo WhatsApp Na sua tela Farmácia 7 Pharma Sinônimo de economia e qualidade Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Maria Eu sou a Sofia E hoje nós estamos aqui na Verticlora Onde você encontra Vágenos, produtos de chifras, ativas, jornalidades e muito mais Isso mesmo pessoal E a empresa Verticlora realiza serviços Anjos, sítios, fazendas Serviços com caminhão-pipa Para irrigação e para encher piscina Não é mesmo Sofia? É isso mesmo, a Verticlora A Verticlora sempre vai ser Braços abertos Vai receber você E o endereço certo é aqui Na Verticlora Há mais de 20 anos Nossa missão tem sido Ir além de apenas abastecer veículos É abastecer vidas, sonhos e histórias Desde nosso primeiro posto Evoluímos com você A cada viagem, a cada parada A sua confiança é o combustível diário da nossa equipe Combustível de qualidade, conveniências completas, troca de óleo, lavagem e atendimento especializado Tudo em nossas unidades 24 horas Abastecendo confiança e qualidade há mais de 20 anos Rede de Postos Sete Mares, tudo que você e seu veículo precisam Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu Não quero mais me preocupar com o aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu Estoque materiais de construção e tintas Velotex Apresentam Como são Casa dos sonhos A casa dos meus sonhos Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Postos Nikkei e Paraty Sete Farma Comercial Mariano Colégio Êxitos DMS Fibra Ener3 Vidro Box Suco Prats Vive empreendimentos Casa dos sonhos Grupo em C Juntos a gente faz a diferença Estamos de volta E agora para dar um pulinho lá no Whatsapp Whatsapp Exatamente O pessoal está entrando em contato com a gente Mandando inclusive Israel Fotos do IP amarelo Que lindo Olha só Recebemos essa foto da Flavinha E também da mamãe Simone Falando que esse é o IP que está lá na rua da casa dela Que bonito Está bonito né Flavinha Simone Três Lagos é abençoada demais Que lindo Por esses IPs Amarelo Rosa Branco também Roxo Roxo Deixando a nossa cidade ainda mais bonita Que bacana Muito obrigada por compartilhar com a gente É isso mesmo É para isso que serve o nosso Whatsapp Para que você possa ter essa intimidade conosco E por falar do nosso Whatsapp Também Agora a parte triste Que nós recebemos esse vídeo De uma queimada Lá na segunda lagoa Neste exato momento Olha aí gente É que tristeza hein Não adianta falar né Mari Não A gente pede, pede, pede Mas o povo não está nem aí Taca fogo mesmo Nós pedimos para não atear Para não aos fumantes Para tomar muito cuidado Cuidado Nessa época Com bitucas de cigarro E é triste Porque agora que a nossa lagoa Está tomando forma Pois é E ali também tem uma fauna E uma flora incrível Principalmente capivaras Que moram ali Pois é Então é triste Nós entramos em contato Inclusive com o corpo de bombeiros Para saber se tinha uma equipe No local já combatendo aí chamas E fomos informados Que uma equipe do Semeia Que é a Secretaria do Meio Ambiente E Agronegócio Já está lá Contendo aí o fogo Na segunda lagoa Gente Está seco Está quente Umidade relativa do ar Está baixíssimo Já neste horário Do meio dia aí 45 Por favor Cuidado E tem moradores por lá também Pois é Tem todo o pessoal ali Atrás do Jardim Dourados Naquela região lá Alto da Boa Vista Alto da Boa Vista Sofre com a Fumaça Enfim Terminamos mais um Mais um TVC Agora Quero agradecer a presença A companhia De todos vocês Nesse horário Das 11h Ao meio dia 45 Ao vivo E também vocês Que nos acompanham Pela reprise Beijo no coração De cada um E até amanhã Tchau Apoio Lojas G A gigante do celular MS Cap Acompanhe os sorteios Ao vivo Na sua TVC HD Sete Farma Sinônimo de economia E qualidade Instituto Visão Solidária Mais barato que ótica Rede de postos Sete mares Tudo que você e seu veículo Precisa Morena Mulher Morena Mulher A beleza que cabe no seu bolso Casas Aleia Casa com seus sonhos Vem pra Claro Com a Claro Você se conecta mais com o que ama Vidro Box Pra quem leva qualidade a sério TVC Agora Agora Legenda Adriana Zanotto